Começa aí Um lance, não sei porquê Já não importa mais o quanto me esforcei Lembre-se bem, essa rima é sobre o tempo que se tem O que eu sei é que o tempo tem muito valor As horas passam e ele já se foi Vejo o relógio e o dia tem fim E a sua vida também é surreal Me arrisquei sem pensar O tempo se foi pela janela Tentei aguentar Você sequer notou, perdi tudo e você me deixou Guardei tudo aqui em mim Eu sei que me esforcei, mas caí no fim E o que eu aprendi representa pra mim Uma lembrança de quando eu me esforcei Fui longe, eu sei Mas no final, isso nem mesmo importa Eu fui ao chão, nada restou Mas no final, isso nem mesmo importa Um lance, não sei porquê Já não importa mais o quanto eu me esforcei Lembre-se bem, essa rima vai me recordar também Eu me esforcei Apesar de você me desrespeitar Me tratando como se eu fosse um nada E brigando comigo sem precisar Veja só, fui longe Eu não sou o mesmo pra você Sem me olhar, não vai nem me reconhecer Não que antes me interesse bem Era mal, só que tudo volta no final Guardei tudo aqui em mim Guardei tudo aqui em mim Eu sei que me esforcei Confiei em ti Até onde eu pude ir E então tem algo que eu vou te dizer Eu me esforcei Eu me esforcei Fui longe, eu sei Mas no final, isso nem mesmo importa Eu fui ao chão, nada restou Mas no final, isso nem mesmo importa Ei, se gostou dessa música Dá o teu like Compartilha e mostra pros teus amigos Isso é muito importante pra gente E é claro, se inscreve no canal Pra ver nossos vídeos diários Como esses que estão aqui na tela Clica num deles E aqui na descrição do vídeo Tu vai encontrar o link pro nosso Spotify Onde tu vai poder ouvir músicas inéditas E levar nossas músicas pra qualquer lugar que tu for E agora? Clica aí no próximo vídeo que tu vai assistir Tchau